Boa tarde! Neste momento temos tempo bom no Alto Vale do Rio do Peixe, como vemos aqui ao fundo, imagem do céu, poucas nuvens em Rio das Antas. Hoje é terça-feira, dia 3, e temos essa condição de tempo bom seguindo no decorrer da semana. Agora, condição para secar o solo, para termos alguma atividade ao ar livre, principalmente para quem precisa colher milho, mais a soja até, com máquinas, que está difícil entrar nas lavouras em função do excesso de umidade. Então essa é uma boa notícia, temos aí condições de atividades ao ar livre, pelo menos até na sexta ou sábado. A tendência agora é essa, mesmo assim as temperaturas não baixam muito, amanhã é um pouco mais do excesso pela manhã, mas depois o sol aparece e esquenta rapidamente. E em relação ao calendário lunar, quem utiliza para o plantio de espécies, onde se consome agora, no dia de hoje, flores, terça-feira, a quarta, quinta e sexta-feira até o meio-dia, o plantio de espécies, onde se consome folhas, temperos, chás, verduras, são beneficiados. Folhas nós temos uma opção bastante grande, já flores, que é o caso de hoje, além dos ornamentais, couve-flor e brócolis. São essas as informações, uma boa tarde e voltamos no decorrer dessa semana.